Oi meus amores, hoje eu vou trazer o resultado daquele sabão líquido com folha de mamão É porque ainda tem algumas pessoas que dizem que faz, talha ou separa Então eu vou mostrar, é o segundo sabão que eu já fiz com folha de mamão E todos os dois deram certo, não sepala e nem fica nada de ruim não Fica normalzinho mesmo Vou mostrar pra vocês agora, como tá, uma beleza, nos separou, não ficou nem separado E nem, não sei qual outra palavrinha que ela falou, separado Eu esqueci a outra palavra, mas o meu, o segundo sabão que eu faço com folha de mamão E ele fica assim, bom mesmo, não separa nada não, fica ótimo ele, ó Ele só perde a cor, ele fica dessa cor com o passar do tempo Ele fica dessa cor, não fica verdinho, assim como assim que termina de fazer Ele não fica, nenhum sabão líquido folha de mamão, ele vai ficar verde todo o tempo não Com o passar do dia, ele perde aquela cor verde, fica dessa cor aqui Mas é muito bom, tá espumando, que é uma maravilha Muito bom mesmo, vocês estão vendo aí que o balde já tá espumando todo o sabão Então eu vou levar pra vocês verem Então eu vou levar pra vocês verem como tá espumando muito mesmo Vou fazer o teste aqui Olha só É muito bom de sabão Espuma, espuma que é uma beleza Aí eu coloquei o sabão em pó da Omo Fica aquele cheirinho maravilhoso de Omo Não fica cheirando a folha, mas as coisas não Fica aquele cheirinho de Omo maravilhoso mesmo É muito bom Se colocar o sabão em pó, então fica maravilhoso ainda mais Porque fica aquele cheirinho agradável, muito bom E como vocês estão vendo, olha o tanto da espuma que tá fazendo Espuma que é uma maravilha mesmo Esse é o meu segundo sabão líquido com folha de mamão, é o segundo E todos eles que eu faço, já é o segundo E fica assim Ótimo mesmo, não separa, não fica talhado Ah, é talhado que a moça falou Não separa e nem fica talhado Fica uma beleza mesmo Eu trouxe o resultado só pra mostrar como tá o sabão Tá muito bom Não separou nem nada E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe, deixa aquele joinha Se inscreve no canal, compartilha com os amigos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo